Nós distribuímos nossos CDs porque distribuir CD é facílimo. O grilo é distribuir queijo minas, manteiga sem sal e iogurte natural. Perecível estraga em dois dias. O CD não estraga. E esse negócio de dizer que é difícil distribuir CD é mentira. O que é difícil é as pessoas comprarem e ainda mais pagarem. No Brasil o que é difícil é você receber, não vender. Eu já consegui, mas o sangue que corre em outras veias sente a dor que eu não posso sentir. Eu vejo tudo dentro de uma agulha que me protege. E o mal já previsto, nunca é tão fácil. É só ir a linha e meia volta no mundo e já consegui. Mas o sangue que corre em outras veias sente a dor que eu não posso sentir. Pra mim é tão fácil. Eu fico a pensar numa noite sem fim. Qual será o destino dessa maioria sem razão pra sorrir? Carro, casa, apartamento, documento. Relojo importado, joia, sentimento. Terno, camisade, seda, vestimenta. Carviação, mão na mesa, experimenta. Não dá mais pra mim. Não dá mais pra mim. Chão de pedra, cama dura no relento. Papelão, sacola, plástica no vento. Roupa suja, cara feia, remelenta. Restos de comida, pode experimentar. Não dá mais pra mim. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí